Oi gente, vamos cuidar da pele e do rosto hoje? Hoje eu trago uma super dica com esse óleo de semente de uva, que é um óleo maravilhoso, que esse óleo aí é um extra virgem, prensado a frio, é um óleo de boa qualidade, que eu comprei lá no site Mundo dos Óleos, eu vou deixar aqui o link do site pra vocês, se vocês quiserem lá dar óleo a dia, ela vende todo tipo de óleo puro. Gente, eu já estou com meu rosto limpo, geralmente eu gosto de fazer à noite, esse óleo gente, ele é um poderoso resvenescedor natural, ele é ótimo pra pele, pra quem tem pele com rugas, pra você que ainda não tem, você pode já estar utilizando pra prevenir as ruguinhas. E como que eu faço? Eu coloco um pouco assim na palma da mão, esfrego nas mãos, passo no meu rosto todo, sempre em movimento circular de cima para baixo, nunca de baixo para cima, a gente tem que levantar o que está caindo, não é verdade? Esse óleo, ele é rico em nutrientes, ele é um poderoso antioxidante, que é o que a nossa pele precisa. Ele também previne contra os raios UV. Gente, eu revezo esse óleo com óleo de rosa mosqueta, mas se você não tiver um outro óleo, você pode usar esse mesmo todas as noites, eu passo no bigode chinês. Faço bastante massagem no rosto todo, eu passo também no pescoço, você pode passar também no colo, nas mãos, ou seja, você pode passar no corpo inteiro, inclusive, gente, pra você que tem estria também, ele é maravilhoso, eu digo até que é melhor do que o óleo de amêndoas. Você pode fazer massagem onde você tem estria, que ele é muito bom, esse óleo é um poderoso pra estria, um rejuvenescimento natural da sua pele, previne as ruguinhas, pra quem não tem também pode estar fazendo. E vou fazendo assim, ó, no meu rosto todo, massagem. Durma com esse óleo, de manhã eu retiro e passo meu protetor solar, você pode fazer aí a sua rotina, usar seu hidratante, seu protetor, enfim. O ideal é que você faça à noite, durma com esse óleo na sua pele, porque vai estar agindo. Façam aí, gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque vocês vão ver já a diferença que dá na pele no dia seguinte, tá? Ele é um óleo que ele também é muito bom, assim, pra quem tem pele oleosa, assim como a minha, pra quem tem acne, ajuda aí pra quem tem cicatrizes de acne. Ele é um óleo que ele absorve super rápido, não deixa sua pele oleosa. Vocês podem ver aí na minha pele, ó, que já sumiu, tá vendo? E ele é maravilhoso. Então, é isso, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa escrito aqui nos comentários, que eu irei responder. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, porque isso ajuda muito na divulgação. Ative o sininho pra toda vez que eu postar vídeo, você receber em primeira mão, tá bom? Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.